Oi pessoal da PTV, eu sou Pedro Lima e eu estou em São Paulo no MIS, Museu da Imagem e do Som, que é onde está rolando a exposição Silvio Santos vem aí desde dezembro de 2016. E logo na entrada, olha por quem a gente é recepcionado. Sabia, isso aí foi uma exposição. Bacana, né? E você acompanha comigo a partir de agora. Vem! A exposição está muito bacana, mas quem vai contar para a gente tudo o que está rolando aqui é a Jéssica Silva, uma das educadoras aqui do museu. Jéssica, conta para a gente, como é que foi essa ideia de criar uma exposição voltada para o Silvio Santos? O MIS já tem uma configuração, um formato de homenagem. Então a gente começou já desde com o Stanley Kubrick, teve uma exposição do David Bowie, teve uma doge do Jorge Melier. E aí em 2014 teve uma exposição aqui do Castelo Rá-Tim-Bum, onde na época o atual diretor, que era o André Sturme, ele pensou, olha, eu precisava fazer uma exposição em homenagem à história da TV. Como fazer uma exposição em homenagem à TV juntando um ícone da TV? E aí que veio a ideia do Silvio. E a Jéssica conta tudo sobre esse trabalho desenvolvido especialmente para a exposição e teve até exigência do Homem do Baú. Uma das exigências do Silvio Santos foi que o SBT não participasse diretamente da escolha da exposição, porque ele queria que a gente tivesse carta branca. Então ele falou, olha, eu topo a homenagem, mas isso é com vocês. Então a gente teve carta branca de entrar no acervo, tanto do SBT quanto de conhecidos, o que ficou bem legal, foi difícil, mas foi bem legal. E teve coisas que foram um pouco complicadas. Por exemplo, tem um terno dele, um terno prateado, que ele usou numa homenagem que ele teve de uma escola de samba carioca, que é um terno de 2001 e que ninguém acha esse terno. Alguns programas ele exigiu que tivesse, por exemplo, o Chaves, o Bozo, mas alguns outros a gente mesmo teve essa carta branca para acessar, tanto que ele adorou depois. Do rádio à TV, como conhecemos hoje, Silvio Santos é figura indispensável para a comunicação. O Silvio Santos tem uma importância na TV que é incrível, porque ele trabalhou desde a primeira emissora de rádio nacional, que é a Rádio Nacional, ele também trabalhou na primeira emissora de TV, que é a TV Tupi. Ele passou por tanta coisa, ele inventou tanta coisa, que hoje a TV não seria, sem ele não seria nada. Ele não é só um grande comunicador, um grande apresentador, mas um grande empresário, mas ele fez com que vários formatos de televisão fossem conhecidos como são hoje. Por exemplo, o programa de auditório já existia desde a época do rádio, por isso o Silvio fez um formato que hoje é muito mais conhecido, muito mais interessante. Programa de prêmio, a gente tem o primeiro reality show, que é o Casa dos Artistas. Então ele sacou que a televisão era um trunfo. Ele também foi um dos primeiros a entender que a criança era audiência, então o SBT passava horas de programação infantil, com o Bozo, e entre outros programas infantis. Então a televisão tem que agradecer, porque o Silvio fez a televisão o que ela é hoje. A vida do Silvio está ligada diretamente à história da televisão brasileira. A exposição tem um detalhe muito legal, que ela faz um paralelo entre a história do Silvio e a história da televisão brasileira. Na verdade, são duas histórias que estão sendo contadas na mesma exposição. Conforme você vai entendendo o Silvio, você vai entendendo qual foi a primeira emissora de rádio, qual foi a primeira emissora de TV, as primeiras câmeras de TV. A gente tem câmera aqui de 1951, que era usada ainda no início, quando nem era SBT ainda, quando era TVS. E aí, junto com a história do Silvio, de cada programa que ele pensou, que ele criou, você vai entendendo a mudança da TV preta e branca para a TV a cores, a mudança de programas que você vai gravar fora de estúdio. Então o Silvio, ele passou por tanta coisa dentro da história da televisão, que a história da televisão foi crescendo junto com ele. Então são duas histórias contadas simultaneamente, a TV brasileira e a importância dela, e a importância da figura do Silvio dentro da TV brasileira. Gente, eu tô aqui na TVS, isso mesmo, TVS. Essa parte da exposição não era nem SBT ainda, você tem ideia disso? Foi gravado na década de 70 esse programa, Domingo no Parque. O quadro é o Você Troca. Eu tô aqui, você acha que eu não vou brincar? Espia só! Você quer ganhar do programa Silvio Santos uma lancheira velha que não vale nada? Sim ou não? Sim! A exposição Silvio Santos, ela tem uma lógica muito bacana. Ela começa primeiro preto e branco, porque a televisão começou preto e branco, né? A televisão oficialmente, ela começa em 1950 e a exposição, ela começa dos primeiros passos do Cenoura Bravanel ainda, não Silvio Santos. Então ele começa desde quando ele era camelô, ele vendia coisas na rua para ganhar um dinheirinho, né? E depois disso, a exposição vai pegando os primeiros anos profissionais, como já Silvio Santos na Rádio Nacional, e depois da Rádio Nacional, a gente vai começando a entender a trajetória dele, ainda preto e branco. Então a gente passa pela Caravana do Peru que Fala, a gente passa pelo Baú da Felicidade, até chegar num dos primeiros programas mais importantes da história do Silvio, que foi o Boa Noite Cinderela. Depois, a exposição, ela vai caminhando para outros programas muito importantes, tais como a Praça Nossa, que antes começou como Praça da Alegria. E depois disso, a exposição vem colorida, porque a gente entra na época da TV e vê a cores. E aí você emerge nos programas do Silvio, que mais fizeram sucesso, que mais ficou na memória, como qual é a música. O Bozo, que foi muito importante para a história do SBT, já aí começando o SBT, e depois você tem a parte do Chaves. Mais um pouquinho, eu trova com a cabeça na parede, né? Estão lembrando desse cenário? Será que a dona Florinda está em casa? Deixa eu ver. Então, é um passeio desde o início da televisão, ainda preto e branco, até os programas mais recentes do Silvio Santos. E o público pôde relembrar momentos que marcaram a história de muitas famílias brasileiras. O principal público, na verdade, que vem para a exposição é muito de terceira idade, eles se encontram aqui de uma forma incrível, eles entendem que aquilo faz parte da vida deles. E, além da terceira idade, a gente encontra muito jovem, que eles apresentam, eles entendem uma época que eles não viveram. Então, acaba mescando muito o público mais velho, acima de 50, e o público mais jovem, que está conhecendo um período que eles não viveram, que é a história da televisão desde o rádio, na verdade. E olha só, encontramos até personagem que fez parte dessa história. Gente, está muito gostoso passear aqui pela exposição Silvio Santos, vem aí. E nessa minha andança aqui dentro do Museu MIS, eu encontrei o Sr. José Catalano, que é radialista há mais de 70 anos. Olhei para uma foto que está bem ali, e ele me disse que aquele cara, na foto, é ele. Sr. José, conta para a gente que história é essa. O que o senhor está fazendo ali naquela foto? Eu fui procurado por uma moradora da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, que comprou o carnê do baú da Felicidade e foi sorteada para vir ao programa. Então, ela chegou na minha casa e falou assim, eu votei no senhor para vereador, estou cobrando o meu voto agora. O senhor vai me responder as perguntas e trazer os prêmios para mim do programa Silvio Santos. E eu então vim, fui sorteado em primeiro lugar para responder a primeira pergunta. Cada pergunta que a gente respondia, eliminava um dos candidatos. Sim. Eram 15, eu fui eliminando todos. Aí, fui para a pergunta final que valia um carro zero quilômetro, que era o último prêmio, o melhor. Mas se eu errasse aquela pergunta do carro, eu perderia os 15 prêmios, perderia tudo. Eu fui para lá, sorteio e a pergunta que caiu foi a seguinte, qual a capital da Austrália? E todo mundo pensava que era um determinado nome comum e não era. A verdadeira capital da Austrália se chama Canberra. E eu acertei e com essa resposta ganhei todos os prêmios. E o público jovem também marcou presença. Bom, agora eu estou aqui com a Mayara e ela vai contar para a gente o que mais ela gostou aqui na exposição. Silvio Santos, vem aí. Essa parte da exposição é a parte mais bonita, muito colorida, que mostra toda a parte que ele fez, criou na televisão. É muito importante, eu achei muito legal. Eu estou adorando conhecer aqui, que é super bonito. Nossa, eu estou adorando ver as brincadeiras do Silvio Santos, as coisas mais antigas. Saber das histórias mesmo, né? Então, me atraiu muito. E Silvio foi ver com os próprios olhos a exposição feita em sua homenagem. Em dezembro de 2016, o Silvio Santos veio visitar a exposição. Ele, mas a família, as filhas, a mulher. E ele ficou encantado. Ele não participou ativamente de muitas escolhas dentro da exposição. Então, ele chegou aqui e falou, como vocês conseguiram essas coisas? Tem muita parte do acervo que é de fã. Então, nem ele sabia que existia. Você via no olho dele o encantamento dele. Ele estava tão inspirado aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de tudo que mostramos aqui. Beijo, Vânia. Beijo, pessoal da PTV. Eu sou o Pedro Lima e fiz essa reportagem especialmente para vocês de casa. Até a próxima. Muito obrigado a todos pela homenagem. Muito obrigado.